Eu não tô ouvindo não, não tô ouvindo não Um, dois, três, vai Eu Twin Love Quê? Eu internalizo meu amor, Virgo riva 플�orset Esse pauler é o amor, pede o corpo na caixana Concham mais o sapato de cachorro, tem a dor Mas que vai para mais isso vai fazer, esse amor Pra te mandar publicamente a mensagem do quando diz que é que for E aí